Pedro Xavier Quero entender por que razão tudo acabou Toda a nossa história transformada em dor Ficou um vazio a insistir dentro de mim Tudo tão errado eu sinto, não quero aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão E no frio da solidão Sabe, um grande amor não é bem assim que se desfaz Merece uma chance, pensa muito mais Sonhos que sonhamos espalhados pelo ar Vidas divididas como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, seu sorriso É o meu paraíso A luz do sol amanhecer Agora sim distante Não sou mais como antes Não tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão